Olá galera do Tênis na Grama, eu estou aqui com o Carlos e ele está participando do terceiro torneio de tênis na grama e ele vai falar um pouquinho aqui com a gente o que ele achou do torneio. Vamos lá Carlos. Bom dia pessoal, estou aqui, é a primeira oportunidade de jogar na grama, agradeço aí ao professor Luiz e a todos da Leba, foi uma experiência incrível, muito diferente do piso que eu estou acostumado a jogar, que é a quadra rápida, apenas uns 10 minutos de adaptação e todos, eu acredito que todos, consigam um bom desempenho e a estrutura do local é excelente, a gente está aqui e desfrutando de todas as atividades possíveis, mas principalmente na quadra que é muito show, é uma das quatro quadras que existem de grama no Brasil, não é para todo mundo não, só para o pessoal de Souza e de Campinas. Obrigado professor. Valeu Carlos, valeu pessoal, falei aqui com o Carlos e até o próximo vídeo.